Fala galera, aqui novamente eu volto e hoje a gente vai fazer uma farmada legal aqui e já estamos aqui galera, só uma curiosidade antes no nosso canil, muita gente está com dúvida o que acontece se deixar o cachorro com fome, se ele vai morrer, no começo eu tinha essa dúvida, galera ele não morre tá, eu não estou pondo mais comida para o meu cachorro, que as comem demais, é 3 cachorros para alimentar, então eles aqui estão sem comida, a comida acabou, parece sinalzinho de fome, mas os 3 estão aqui, bem galera, está de boa, a comida só serve se você quiser pegar o efeito deles, se eu jogar o cachorro aqui para baixo para mim pegar o efeito dele, aí sim eu preciso pôr comida nele, tipo aqui o caçador que aumenta a chance de encontrar animal raro, se eu colocar ele aqui galera, ele não vai me dar o efeito que está com fome, se eu for que não o personagem, o efeito não está aqui, então vamos alimentar ele e já vamos farmar com esse efeito de encontrar animal raro, vamos aqui pôr uns peru presos aqui, opa, eu comi um peru velho, era porque eu comi um peru, não era para dar para o cachorro, meu personagem é canibal, ele come peru, é cru mesmo, então vamos pôr aqui ó, 3 horas, beleza, agora o efeito apareceu galera, eles tem que ficar alimentado para você pegar o efeito, então vamos lá farmar, e aí já está aqui ó, conversando com os butchers, ó, está indo todo lado do curandeiro, então galera, peguei o efeito aqui do curandeiro e já apareceu os dois efeitos aqui para mim ó, aumenta a chance de encontrar uma arma e aumenta a chance de encontrar animal raro, então a gente vai farmar dessa forma, eu estou levando aqui picareta e machadinha, muita gente fala que pode fazer lá, mas eu já acostumei a já levar as primeiras, né, estou levando 3 pá, geralmente você gasta só 2, mas sem mim, muito mais zumbis do que normal, acaba tendo que usar uma terceira arma, mas eu estou levando ali só por levar mesmo, né, estou levando a roupa aqui já evoluída, level 2 com ferro, né, mas a level 1 também dá, e uma água aqui galera, só se caso de eu não encontrar água lá precisar de beber, mas geralmente a gente encontra, mas é mais por questão de segurança, partiu pedeira, level 3, que eu estou precisando de ferro, vamos farmar muito ferro nisso daqui, então já chegando aqui na nossa motoca, e tarde e noite, eu gosto quando está de dia, eu gosto quando os galera ficam mais de boa, e já ali ó, já avistamos um zumbi, já vão matar esses caras, já está vindo correndo aqui, sai fora, você é louco, você vai tomar, nossa, está vindo 2, o irmão dele aqui ó, nossa, agora é 3, caraca hein, velho, esse cuspidor, é um desgramado, e olha que ele ia cuspir em mim, morreu, nossa, agora é cuspir em mim, vai tomar, vai tomar, morre, morre não, velho, já vão matar o pirô, comida para o nosso dog, ó, eita, comida para o nosso dog, mas já está vindo aqui ó, nossa senhora, está vindo é 2, que grandão que está vindo ali, nossa, sério, esse cachorrinho ali é chato, viu, nossa, ele tira energia demais galera, enfrentar ele aqui, você tem que enfrentar, enchendo energia, porque é foda, velho, cuspidor e lobo louco, atrás de mim, lobo louco, é esse mesmo, o nome dele é lobo louco, o lobo é meu e fica o nome que eu quiser, velho, já era também, olha outro ali, olha outro ali vindo, nossa, não é para você pegar isso aí não, corre, caraca, eu fui pegar o pirô, ele está minerando, esse aqui, esse aqui veio sem cuspir, esse aqui veio na educação, aqui ó, aqui ó, está vindo outro, está vindo outro, está vindo outro, nossa, é boot, corre meu filho, corre meu filho, galera, não enfrenta boot, eu recomendo não enfrentar boot, porque ele vai tirar sua energia, você vai gastar, vai gastar roupa, vai gastar comida, e eles nunca deixam nada de bom, não vale muito a pena enfrentar boot não, aqui ó, agora vamos matar zumbi aqui, hein, o boot estava te protegendo, não estava? mas vai tomar filho, ó, já era senhor zumbi, ih, eu sou mais forte que você, nossa senhora, ele apelou, esse cara fica apelando, velho, já era, vai pegar o frutinha, encher energia com frutinha, para você economizar sua cenoura, enquanto a minha cenoura usar, melhor, há um outro aqui que apareceu do nada, esses cuspidões é igual o lobo, eles não podem ver, eles vêm tudo correndo atrás de mim, aí ó, mais um, mais um correndo, mais um correndo, caraca, velho, dois, velho, ih, cacete, cospa logo aí, aí ó, agora eu vou ficar fedendo, nossa, quando fica fedendo é foda, velho, ficar fedendo é foda para farmar, galera, aí ó, nossa senhora, agora vem todo mundo atrás de mim, você tá doido, velho, ruim de ficar fedendo, galera, que além de entrar atrás da gente, é difícil matar os veados lá para pegar a pele deles, e aí aqui ó, aí aqui, morrer, esses vêm de dois, né, esses vêm de galera, opa, e eu tô esquecendo de encher energia ali, eu fico com isso de tentar economizar a cenoura, e esquece de encher energia, hein, mas eu, ó, 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 ó o lobo, ó o lobo desgramado, ó o lobo, velho, o lobo tira 13 de dano, velho, e não dropa nada esse filho da mãe dele, velho, nossa, eu tenho tempo onde eu tô aqui, agora que tá vindo o primeiro loot, ó, já tá vindo, ó, e a palma, a primeira palma já tá indo pra bela, velho, ó, a primeira palma já era, ó a outra aqui, nossa, mas vocês não podem vir sozinhos não, né, vocês não podem me ver, aí acabou a palma, vamos trocar de palma aqui, ó o outro lobo, cacete, velho, essas florestas, tá, tá, o bicho tá pegando mesmo, caraca, hein, nossa, acabou minha cenoura, nossa, só corre, galera, corre pra fora, nossa, vai me matar, vai me matar, nossa senhora, velho, antes dessa atualização, eu gastava só umas 5 ou 10 cenoura, gastei muito, velho, esses caras tão muito violentos, vamos farmar atadura aqui, galera, encher nossa energia, hein, e galera, o bicho tá pegando, hein, espera que queba o lobo é coisa boa pra encher minha energia, hein, galera, eles dificultaram bastante esse jogo, velho, Seu lobo chato, você acha que eu vim me matar? Tomara que, opa, ó, Morreu, E ó, e ó, já veio o negócio pra gente comer, hein, já vem o alimento, hein, também já matei a renca de zumbi, hein, você tá doido, agora nem dá pra chegar por trás, tem que bater por frente mesmo, já tô fedendo, eles vêm de galera, velho, você tá louco, Morre aí, seu grandão Opa Já era, ó, mais um ali, velho, Ó, Butch, Butch safado, velho, agora que eu tenho que sair mesmo, velho, tô com pouca energia pra enfrentar Butch, mas tá doido, As frutinhas, agora que as frutinhas tá aparecendo, ó, precisei delas antes, aí já tem mais um loot ali, mas vamos pegar outra frutinha, hein, Isso aqui vai salvar nossas vidas, hein, Vamos matar esse bicho de cá, aí ó, já tá vindo um, daqui a pouco outro vem, aí ó, só falar, velho, só falar que outro vem também, Já era, velho, vocês não tem chance contra mim, não, e ó, o ruim agora é matar esses viados assim, velho, fedendo, velho, Depois eu te pego, viado, Depois dos zumbis aqui é só as vezes, hein, Faz dois loots juntos, hein, Ó, grandão, velho, Opa, ó, ó, Você vai pular em mim? Você tá louco? Não vai nada, Ó, Já te falei, Que aqui não, Desse mesmo, pula mesmo, Assim que eu gosto, Vai, pula de novo, Aê, cara obediente, velho, Ó, Ó, viciou mesmo, hein, Ficou nervoso à toa, hein, Ó, vou encher mais energia aqui, ó, Ó, isso aí, Que eu não quero, Que eu não quero, Por enquanto fica aqui, Outro loot ali, Vamos ver outro loot, Vou pegar mais uns trenzinho aqui, E dê boa, A raposa, velho, A raposa, Vem cá, raposa, Morrer, 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 Já era, filho, Você acha que você ia? Ó, mais um loot pra cá, Nossa senhora, É viado e bicho pra caralho, Nossa, cabopá, Falei que eu ia gastar mais de duas paga, Antigamente era só duas, Uma e meia que gastava, velho, Estão dificultando mesmo essas florestas aqui, Essas pedeiras, Essas paradas, Tudo aqui, Vê se a gente pega um bicho aqui, Tem que alimento do cachorro, Volta aqui, Volta aqui, Ih, já era, Deixa eu ver, Tem mais um aqui, ó, Mais um veado aqui, ó, Correto, Era os veados, A gente é caçador, E daí, Hum, já era, Olha o outro ali, ó, Tem dois, hein, Nossa, tem dois e um zumbizão, Vamos matar o zumbizão, Opa, Pegou, velho, Que as pedras ali, Vacalhou fugir dele, A raposa ali, Não quero fumar cigarro não, Não tinha raposa, Foi, Volta aqui, raposa, Raposa é o chato de matar, Quando tá fedendo, Viu, Essa corre muito, Véi, Ó, Corre atrás dela, Eu quero sua pele, Sua pele é importante, Já era também, Ó o peru, Vem cá a comida do dog, Vem cá a comida do dog, Olha as gritando, É muito sem noção, Ó o pé assim dela, Correndo, Já era também, Tem mais um aqui, ó, Mais um aqui, Tchau, Galera, Esse aqui é nosso primeiro loot, Já vamos deixar os trens aqui, Pra liberar espaço, Depois que a gente faz mais parado, A gente volta aqui e pega, E por enquanto ficamos assim, Nossa, Os zumbis não acabam mais não, Véi, Tá doido, Ó, Será que é o último zumbi do mapa? Vamos ver, Ó, Aqui a gente já fechou os zumbis, Vem, Vamos voltar aqui, Primeiro loot lá, Guardar uns trens, Guardar uns trens na moto, Começar a limpar essa floresta, Vem, Então galera, Guardar uns trens aqui, Isso aqui tá no loot, Por enquanto vai ficar, Que eu vou decidir, Se eu vou, O que que eu vou levar ou não, Dependendo da farmada, Que eu fizer aqui, E já vou deixar uns trens na moto ali, Pra já dar uma liberada no espaço, Agora eu já estacionei a moto, Ela aqui, Flanelinha, Que eu deixei olhando ela aqui, Saiu quebrando, Agora é só pôr no alto, E começar a farmar, Deixa eu até dar uma inestida na energia aqui, Vamos comer essa feijão aqui, Já de uma vez, Então galera, A ideia aqui, É farmar ferro, Até mais ferro do que pedra, E bauxita, O que que a gente vai fazer, A gente vai começar, Destruindo os ferros aqui, No manual mesmo, Até vem a primeira bauxita, Vamos ver se vem aqui, Às vezes, Às vezes vem rápido, Às vezes demora, E ó, Vem a primeira bauxita, Então eu sei que, Já tem espaço pra bauxita aqui, Então ele vai direto às bauxitas, Eu quero ferro, Quero semente também, Muito bom, E umas madeiras aqui, E o negócio aqui, Galera, É espalhar tudo que tem de ferro, Ele primeiro, E no ferro, Mas aqui, Ele já vai pegar umas pedras também, Então vamos pôr no alto aqui, E ver como que fica, Galera, E gastou um pouco da minha roupa também, Galera, Esse mapa tá difícil, Eles dificultaram mesmo, Esse mapa, Depois de um tempo, Você tá doido, Vamos dar aquela acelerada básica, Aqui na limpada, E vamos ver se a gente vai conseguir com isso, E vamos ver se a gente vai conseguir com isso, Então, galera, o modo alto aqui deu um inventário lotado, já farmamos um bocado de coisa aqui, ferro que é do meu interesse, semente é muito importante, e aqui ele já está com fome, os frutinhos que a gente vai ter que comer, tanto para matar a nossa fome e para liberar espaço. Vamos correr naquele primeiro loot nosso lá e ver o que a gente vai levar de lá também. Então, galera, está aqui, já vou beber uma água aqui também, esse álcool forte aqui eu vou levar porque eu peguei dois e ele é raro de pegar. Vou pegar essa fita aqui também, desmachadinha, vai ficar para trás, bilhete amarelo é bom, esse aqui também, galera, sucato é bom para fazer ferro, eu estou precisando de ferro, acorda, galera, então a gente vai ficar aqui, pegamos ferro, ferro, o que a gente acha, nossa, que tanto de ferro, pedra eu não estou precisando por enquanto, eu estou cheio de pedra lá, corda aqui, eu usei muita corda para fazer armadilha, então vou precisar de corda, bauxita, 4 bauxita, galera, geralmente dava umas 5 ou 6, mas deu 4 bauxita, e vamos ver como ficou na moto lá também, já farmei atadura também, já tem as 4 ataduras que eu estou levando, atadura ajuda muito, e essas paradas da moto, galera, então essa foi a farmada de hoje, deixa aí no like, se curtiu, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com amigos, tem muitos vídeos de last days com muitas dicas, olhe aí no canal que está muito legal, obrigado por ter visto o vídeo, eu sou o Balto, até a próxima e fui! Fui!